Andressa Uraque quer promover o maior bang bang ou coito do mundo somente com ela e com mais de 900 homens. Pode tudo isso num dia. Eu até me esforço pra não ficar postando notícias dela aqui todo dia, mas não tem condições. Semana passada ela foi parar no hospital depois de coitar com oito homens. Depois avisou que quer sete anões. Já ficou com pastora, já ficou com pastor, já namora uma mulher, já foi pra igreja, diz que daqui a cinco anos vai se tornar pastora evangélica, isto a igreja diz ela que vai lotar de fiéis. Agora ela assumiu pra todo mundo que quer promover o maior coito, o maior bang bang. Porém, apenas ela de mulher e outros 920 homens pelo menos. Lisa Sperns conseguiu o recorde mundial de ficar com 919 homens em 2013, mas Andressa garantiu que até 2025 ela vai juntar brasileiros o suficiente pra promover esse encontro. Bom, ela já tá avisando nas redes sociais que quem quiser participar desse encontro pode ir lá seguir ela e se cadastrar e ver como é que vai participar. Bom, será que você tinha coragem? 920 homens em apenas um dia. Dá ou não dá? Bom, se ela quer agitar o Brasil e causar polêmica todo dia, assim, dessa forma, eu tenho certeza que ela consegue. E você, me segue pra mais e me conta. E você, me segue pra mais e me segue.